Sou um homem de negócios, oh mestre. Minha gentileza, minha sensibilidade social e minha humildade sem limites fazem de mim um alvo. Houve um incidente na minha fábrica no centro da cidade. Meus trabalhadores foram feitos de reféns por terroristas, terroristas ômnicos. Eu só quero minha gente de volta. Discretamente, a polícia tem coisas melhores com o que se preocupar. E em termos de inscrição, ouvi dizer que ninguém é melhor do que vocês dois. Deixa eu entender direito, engravatado. Você está nos oferecendo um trabalho legítimo, mas a gente pode explodir a tripa de uns ômnicos? É, salvar uns caras aí. E a gente vai ser pago isso tudo. Isso! É apenas o adiantamento, Junkrat. Quando tudo estiver feito, vocês vão ganhar muito mais. Apenas, sejam discretos. Tá, tá, discretos. Você chamou as pessoas certas, parceiro. Tenho que admitir, Rodrock. Eu estava errado. Nem todos os engravatados são ruins. Aquele, ele é de boa. A história dele confere. Ele sabe que os ômnicos não são de confiança. Não como o resto dessa cidade de Moloides. Aposto que eles ainda querem ser bonzinhos com essas sucatas. Como se isso tivesse dado certo com a Overwatch. Alô, polícia? Isso deve ser um recomeço pra gente. Ah, cala a boca, seu monstro gordo. Eu estou falando sério. Podíamos ter um negócio legítimo com isso. Ser pago para explodir ômnicos. Quase bom demais pra ser verdade. Espera um pouco. Espera um pouco. O que o engravatado estava falando algo sobre... reféns? Ah, tanto faz. Estou chegando, sucata-falante. Não tenho último andar, seus filhos da... Pelo menos não quebro dessa vez. Agora, cadê esses otários? Intruso, detectado. Ei! Ei, esse abate era meu! Combina com você, seu bezerro inflado. Se esse for o único ômico aqui, eu vou ficar... chateado de verdade. Tá certo, ok. Hora de ganhar nossa grana! Como assim discretamente? Quem disse isso? Que dia lindo! Vamos resolver isso rapidinho! Nós somos profissionais agora. Melhor não deixar o cliente esperando. Lindo! Que foi? Ah, é, reféns! Por que você não disse isso antes? Não ouvi nenhum grito, não ouvi nenhum sangue. Será que eles escaparam sozinhos? Ei, qual é o seu problema? Logotipo? Logotipo? Que logotipo? Espere! Não sou ômico, são dromes! Que caralhos, cara! Por que o engravatado queria que a gente liquidasse seus próprios robôs de guarda? Lá estão eles! Cuidado, cuidado! Caramba, caramba, caramba! Somos profissionais, como você! Eu e meu amigo robusto estamos apenas fazendo nosso trabalho aqui! Vigia, o gordo, eu vou... Você por acaso chamou meu amigo de gordo, seu porco? Fogo, fogo! Deixe eu subir! Eles estão mortos! Estão todos... O quê? Não! O engravatado não nos enganou! Ele é um homem de negócios honestos, socialmente sensível! Tá certo, ele é um engravatado! Ele não pagou o que deve... Mas ele faz! Dá pra acreditar! Dois vândalos maníacos destruindo o local sem motivo! É uma vergonha como essas pessoas veem homens honestos como alvos! Sim! Que bom que ninguém se machucou! Meu assistente irá cuidar dos detalhes do seguro! Não! Não nesse número! Todo mundo fica fora do local até as construções terminarem! Falando nisso, diga para os acionistas que o pagamento de garantia vai resolver nosso problema de fluxo de capital pelos últimos... E aí, parceiro! Nós podíamos ter tido um lance legal, sabia? Eu odeio engravatados! Todos eles! E afinal de contas, quem teve essa ideia de negócio legítimo? Não! Não.